Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal TopSC e neste vídeo de hoje eu quero dar uma dica para quem tem um celular da Samsung e não tá funcionando o alto-falante, a saída de som do celular e também não tá funcionando o alto-falante auricular, que é aquele que você usa para ligações. Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer alguns procedimentos que dão um total de três procedimentos, mas o último procedimento, o terceiro e o último, tem vários passos que vão dar 14 procedimentos para você fazer. Então esse vídeo aqui, se não te ajudar com os dois primeiros procedimentos de configurações, vai demorar um pouquinho, tá bom? Mas vou tentar ser o mais breve possível. E se nenhum desses métodos mostrado aqui resolver, o que você deve fazer? Você deve formatar o seu aparelho e se não resolver também, pode ser que seja o hardware do seu aparelho, pode ser que seja o alto-falante auricular que esteja com problema ou o alto-falante de mídia que esteja danificado ou seja algum problema na placa do seu smartphone, ou seja, nesse caso você terá que levar o seu smartphone a uma assistência técnica, tá bom? Então o primeiro método que você vai fazer em seu smartphone é verificar algumas configurações que possivelmente alguém deve ter mexido e alterado e o seu telefone não está saindo som. Então você vai abrir o seu menu de aplicativos e vai clicar em configurações e aqui em configurações você vai em som e vibração, tá? Então vamos aqui nessa opção, olha só, som e vibração. Vou clicar aqui em som e vibração e aqui você vai verificar se está o som ativo, vibrar, silenciar, tem que estar nessa opção aqui para sair o som em seu aparelho, tá bom? E aqui você vai rolar a tela para cima, tá? E aqui tem qualidade sonora e efeitos, tá? Então você clica aqui em qualidade sonora e efeitos, equalizador você deve deixar em normal e adaptador de som aqui você vai clicar nesta opção e aqui você vai ver que tem adapto som para mídias e chamadas, tá? Você tem que deixar como está aqui para uma melhor qualidade de som e aqui e essa opção verifique se não tem alguma alteração aqui porque você deve utilizar essa opção aqui, ó desativado sem otimização, tá? Depois você volta aqui, vamos voltar aqui para o início e aqui você vai vir som do aplicativo separado, tá? Isso aqui provavelmente vai ajudar muita gente. Isso aqui, note que nesse smartphone aqui, o som de mídia separado, aqui ó, o som do aplicativo separado, note que no meu está desativado. Quando eu ativar essa opção aqui, aqui tem a possibilidade de eu escolher os aplicativos que eu quero colocar para que o som não saia no meu smartphone, né? Aqui no meu caso eu marquei o telefone para mostrar para vocês, né? Que possivelmente de algumas pessoas não estará funcionando o telefone em ligações, mas aqui tem diversos outros aplicativos que você pode selecionar para sair o som separado, tá? Ou seja, voltando aqui nas configurações eu consigo te mostrar melhor. Aparelhos de áudio, então só vai funcionar quando você conectar um aparelho bluetooth, aqui você pode clicar em cima e aqui tem a opção, ó, aparelho de áudio telefone ou aparelho bluetooth, né? Então aqui você seleciona. Então a melhor opção para você deixar é desativado essa opção aqui, tá bom? Então voltando aqui vamos para o segundo procedimento. Esse procedimento aqui que a gente vai fazer agora é na área de acessibilidade, tá? Então você vai rolar aqui em configurações mesmo, você vai até a aba acessibilidade e aqui em acessibilidade, você vai ver essa opção aqui, ó, melhorias de audição, tá? Aqui em melhorias de audição, vai, esse método aqui também vai ter muita gente que já vai resolver o problema dela, tá? Então aqui tem silenciar todos os sons, tá? Se isso aqui tiver assim, seu celular não vai sair som em ligação, não vai sair som no YouTube, no Facebook, qualquer área do seu aparelho que seja, não vai emitir nenhum som. Então você deve deixar assim, desativado, tá bom? E agora vamos para o último procedimento, eu espero que até esse momento aqui tenha ajudado muitas pessoas. Deixa aqui no comentário se algum desses dois procedimentos mostrados acima ajudou você ou você vai ter que fazer até o final, tá? Deixa aqui também para mim saber se era esse problema aí que te ajudou ou é outra coisa, tá? Então vamos para o terceiro procedimento aqui, que é na área de configurações também, mas não é na aba de acessibilidade. Esse procedimento que a gente vai fazer está aqui em aplicativos. Aqui em aplicativos, você vai vir nessa área aqui e você vai clicar aqui nesses três risquinhos que está aparecendo aqui logo à frente de nome, seus aplicativos. E aqui, você vai ter que marcar essa opção aqui todos e aqui ordem por nome, tá? E você vai marcar essa opção aqui, ó, mostrar aplicativos do sistema, tá? Porque a maioria dos aplicativos que a gente vai fazer o procedimento são aplicativos do sistema. E agora você, depois de marcar aqui aplicativos do sistema e selecionar por nome todos, você vai clicar aqui na opção de ok. E agora a gente vai fazer a limpeza de alguns aplicativos, tá? Esse procedimento que eu vou mostrar aqui agora para vocês, são um total de 14 aplicativos que a gente vai ter que fazer a limpeza da memória e do cache, tá? Então começando aqui, vamos para o aplicativo acessibilidade, ó. Logo aqui no início a gente já tem o aplicativo acessibilidade, então você vai clicar nele, vai clicar aqui em armazenamento e você vai limpar o cache. Voltou, vamos para o segundo, né? Aqui vamos ver o segundo, eu tenho tudo anotado aqui para mostrar para vocês, tá? É... AdaptSont, tá? É o segundo aplicativo logo depois de acessibilidade. Você clica nele, vai em armazenamento e faz a limpeza do cache e limpa os dados, tá? Limpa os dados e volta. Volta aqui para a lista de aplicativos novamente. E agora deixa eu ver aqui na lista qual o segundo aplicativo. Android e Ester Egg, né? Vamos procurar aqui qual é o aplicativo, deixa eu ver aqui. Aqui deixa eu ver. Android, adaptador de som de agente. Aqui, cadê o Android? Android aqui, ó, eu não marquei ali, eu marquei esse aqui primeiro, Android e Ester Egg, tá? Mas esse aqui primeiro, tá? Android Auto, eu esqueci de marcar ali na lista. Por que esse Android Auto? Esse Android Auto é um aplicativo que permite você se conectar com o kit multimídia do seu carro para que o som do seu celular saia nesse aplicativo. Então isso pode estar causando algum problema em seu smartphone também, tá? Isso aqui é que vai resolver os bugs no seu smartphone. Todos esses aplicativos estão relacionados ao áudio do seu celular, tá? Então aqui você vai clicar em armazenamento também, vai limpar o cache e vai limpar os dados, tá bom? Então vamos voltar aqui na lista e aqui você vai ver esse aplicativo aqui, Android, R e Ester Egg, tá? Você vai clicar nele, vai clicar aqui em armazenamento, limpa o cache e limpa os dados, tá? Ó, vou voltar aqui, vamos voltar aqui para o início e agora vamos ver aqui qual que é o próximo aplicativo, tá? Android aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, quarto, quinto. Então vamos aqui para cima e vamos até a aba da letra B. A gente vai fazer a limpeza de alguns aplicativos aqui relacionados ao Bluetooth, que também tem relacionamento com o áudio do seu smartphone, tá? Então vamos até a letra B para fazer a limpeza. Aqui a gente tem o Bluetooth e tem o Bluetooth Mídia e Serviço, tá? Então você vai vir aqui no Bluetooth, vai vir aqui em armazenamento e cache, limpa o cache e limpa dados, tá? Então, volta aqui, vamos voltar mais uma vez e vamos limpar esse aplicativo aqui, ó, Bluetooth Mídia e Serviço, tá? Você vai vir aqui em armazenamento e cache, limpa cache e limpa dados também, beleza? E volta lá na lista inicial. Depois de limpar o aplicativo Bluetooth, deixa eu ver aqui qual é o próximo aplicativo que a gente vai ter que limpar, configurações de chamada, então vamos procurar aqui na letra C, configurações de chamada, para a gente fazer a limpeza do aplicativo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver... Configurações de chamada, vamos procurar aqui na lista de aplicativo, tá? Configurações de chamada, configurações de chamada, armazenamento, limpa cache e limpa dados, tá? Vamos voltar aqui e vamos ver qual é o próximo aplicativo. Dispositivos de entrada, tá? Vamos procurar aqui o aplicativo na letra D, dispositivos de entrada, que também tem relação com o áudio do seu smartphone, que é quando você conecta o fone de ouvido e outros dispositivos de entrada, tá? Dispositivo de entrada, você vai clicar aqui em armazenamento e vai limpar o cache, somente os dados, muitos aparelhos não vão permitir limpar os dados, tá? Então você volta aqui, limpamos o dispositivo de entrada, vamos para o oitavo aplicativo, IUDO Sistema. Vamos procurar aqui, IUDO Sistema, tá? Por isso que eu coloquei ali na lista, por ordem de nome, tá? Então vamos aqui até a letra I, né? IUDO Sistema, vamos ver aqui, letra G, H, I. Aqui está na letra I, ó, IUDO Sistema, vamos procurar aqui, ó, IUDO Sistema. Achei o aplicativo IUDO Sistema, vou em armazenamento e vou limpar o cache, tá? Limpei o cache, agora vamos para o nono aplicativo, Mídia e Aparelhos, tá? Então vamos até a letra M, Mídia e Aparelhos. Aparelhos, aqui ó, Mídia e Aparelhos, esse aplicativo aqui, você vai clicar nele, vai clicar em armazenamento, vai limpar cache e vai limpar os dados, tá bom? Volta aqui, vamos lá na lista, agora vamos para o décimo aplicativo, Seletor de Som. Vamos procurar aqui o aplicativo Seletor de Som, para fazer a limpeza do cache e possivelmente do armazenamento, tá? Então é muito aplicativo, para mim te adiantar aí se você vai ter que limpar o cache ou só o armazenamento, tá? Qual o nome mesmo? Seletor de Som. Vamos aqui até a letra SE e limpar o Seletor de Som, aqui ó, tá o aplicativo Seletor de Som, armazenamento, limpa cache e limpa dados, tá? Então vamos para o décimo primeiro, Smart Call, eu acho que é esse mesmo que eu anotei o nome ali, tá? Porque eu anotei tudo correndo, vamos ver aqui se eu encontro esse aplicativo, Smart Call, deixa eu ver aqui. Smart Call, aqui ó, tá aqui o Smart Call, então eu vou clicar aqui em armazenamento e cache, vou limpar o cache e vou limpar os dados, tá? E volta aqui para a lista, a lista, né? Vamos para o décimo segundo, som do aplicativo separado, tá? Que é aquela configuração que eu mostrei lá no início, mas se aquela configuração estiver bugada, você vai resolver com esse procedimento. procedimento, aqui ó, som do aplicativo separado, vou clicar aqui em armazenamento, vou limpar cache, vou limpar os dados e vamos para o décimo terceiro, som de Alive, tá? Vamos para o aplicativo som de Alive, vamos ver aqui esse, aqui o som de Alive, eu anotei na ordem errada, será? Som de Alive, vou clicar aqui no aplicativo som de Alive, ó, cliquei aqui no aplicativo som de Alive, armazenamento, limpa cache e limpa dados, tá? E agora vamos para o último aplicativo, tá? Que é um dos principais aí que vai causar bug no seu smartphone, que é o Talkback, tá? Então vamos aqui na letra T e vamos clicar em Talkback, armazenamento e cache, limpa cache e limpa os dados, tá? Bom pessoal, depois de fazer todos esses procedimentos, o que que você vai fazer? Você vai reiniciar o seu smartphone e vai testar o som de chamada ou de música que você queira ouvir no seu smartphone e em outros aplicativos, beleza? Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo qual procedimento que te ajudou, se foi o primeiro método, o segundo e o terceiro que foi o mais longo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus